Eu falo de amor à vida, você de medo da morte Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta Sua meta é a seta no alvo Mas o álbum na certa não te espera Eu olho pro infinito e você de óculos escuros Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro Eu lanço minha alma no espaço, você visa os pés na terra Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era E o que era, era a seta no alvo Mas o alvo na certa não te espera Eu grito por liberdade e você deixa a porta se fechar Eu quero saber a verdade, você se preocupa em não se machucar Eu corro todos os riscos, você diz que não tem mais vontade Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade É a meta de uma certa no alvo Mas o alvo na certa não te espera Então me diz qual é a graça De já saber o fim da estrada Quando se parte um ao nada É a meta de uma certa no alvo Sempre a meta de uma certa no alvo Mas o alvo na certa não te espera Então me diz qual é a graça De já saber o fim da estrada Quando se parte um ao nada É a graça É a graça Obrigado.